O SOBRINHO DO FRACKSTEIN Ah! Nossa! Que lugarzinho mais estranho, né? Espero que meu tio não seja aqui na casa dele. Não tá parecendo tal estranho assim, hein? Ah! Sobrinho! Vem! Entra! Entra! Haha! Entra! Estou muito feliz de te ver! Retiro o que eu disse! Caramba! Que rosto com essa casa tio! Mas... Pra que essas coisas aí? Isso aqui serve para descobrir... O grande segredo da fita! Nossa! Isso aqui também serve para fazer um pouco de café! Ah! Então sei que é meu primo! E aí primão! Ô primo! Ele será ligado em estantes! Por isso está em imerlação... Digo... Ele está dormindo um pouquinho! Ah tá! É mais difícil, sobrinho! Você deve estar cansado, né? A viagem foi longa! Então sinta aqui um pouquinho! Olha que a sua cadeira é minha aí! Ele é muito confortável! E é muito boa para se sentar! Não se preocupe comigo não! Não sei não! Eu sou da família! Sabe? O que é isso aqui? Isso aqui é uma... Você disse na sua carta que era o moço mais engraçado do mundo! Ué... Fui eu que disse isso assim? Agora! Depois de eu puxar esta alavanca acontecerá o primeiro transplante de piadas de todos os tempos! Tia! 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 Não pode me aguentar um pouquinho sobre isso? Ah! Ah! Conta o piada aí! Ah! Tinha dois pitinhos! Um era Caifira! E o outro é o normal! O que é que disse o Caifira? Ele disse pi! O que? No... Não! Alguém bate mais bombeiros? Tem muito fogo por aqui! Alguém? Ei! Caifão! Ei! Não vai dar para te ajudar não tá parceiro? E por que não? Porque isso esta acontecendo no século 19! E não existem mangueiras no século 19! Hahahaha! O que é que? O que é que a gente faz agora? Nada! Tudo isso foi pessoal! O que foi tudo pessoal? Isso foi horrível, pessoal.